Galera, notebook Lenovo no detalhe para vocês, olha só, notebook de 15,5 é o que será apresentado no vídeo de hoje. Vamos apresentar aqui as nossas portas laterais, você pode observar que ele traz uma conexão aqui para a sua fonte de alimentação, mais o LED de identificação aqui de carregamento. A gente traz aqui uma porta USB, uma porta HDMI e uma porta tipo C, e também um combo para fone e microfone. A gente vai girando ele aqui, vai observando a parte de trás do equipamento. Do outro lado a gente pode observar aqui que ele tem uma entrada para o nosso cartão de memória, a gente traz aqui outra porta USB e a gente tem aqui o LED de identificação do Power, essa abertura aqui é para fazer o reset. Então, um detalhe que talvez seja negativo, quantidade de porta USB, ele vai trazer uma porta USB desse lado e também vai trazer uma porta USB nessa posição. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, olha só, o modelo desse equipamento, vamos ver se esse equipamento tem abertura fácil. Se eu utilizar somente uma das mãos ele vai abrir. Não, então ele tem um entalhe aqui, a gente pode observar chegar bem pertinho, que ele vai ter um entalhe aqui para facilitar a pegada. Sempre lembrando não de abrir aqui nas bordas, sempre abre na parte central, então você vai fazer esse movimento e vai abrir o seu equipamento. Olha só, assim que você abre ele já liga porque ele tem um power automático, vou abrir a tela por completo porque sim, olha só, ele tem esse ângulo de abertura em 180 graus, liga super rápido, configuração da máquina chegando bem perto aqui, olha só, esse modelo traz o nosso processador AMD Ryzen, Ryzen 5, olha só o touchpad, um touchpad tem um tamanho legal, ele tem esse acabamento em plástico, mas você pode observar que é um plástico que marca, ponto positivo para ele, olha só, ele tem o teclado numérico, se você pode utilizar também o seu power, caso você desabilite a função de ligar automaticamente, você tem um power próximo aqui para trabalhar com ele. Então, teclado numérico, se quiser desabilitar, você vai fazer, a notificação fica na tela também. Outro detalhe muito interessante, a gente vai observar aqui, olha só como esse teclado, ele é muito bonito, ele tem esse acabamento das teclas, as teclas são muito bem acabadas, e olha só, vou mostrar a parte de baixo do equipamento aqui para vocês, aqui embaixo, a gente vai pegar o modelo bem certinho aqui, olha só, esse é o IDEAPED 3, esse é o 15ALC, aqui alimentação de 20 watts e amperagem de 3.25 Lenovo no Brasil. Você pode observar que ele tem essa grade aqui, que é para ajudar na dissipação do calor, aquele pé emborrachado, que é para não arranhar nem a carcaça, nem a mesa que você está utilizando, ele traz aqui também os pés nas extremidades, e a caixinha de som está aqui do lado, não está apontando para baixo, assim, para as laterais. A gente vai testar aqui agora, vamos testar aqui a nossa, de cara, vamos testar aqui a nossa webcam, já deixei meu webcam posicionado aqui em cima, está aí para vocês o webcam, aqui do lado a gente pode também configurar a qualidade dela, se você quiser uma qualidade abaixo, você pode escolher assim, olha só que ela vai reduzir o ângulo da tela, e você pode também deixar ela aqui em HD, ótimo para fazer reuniões e demais coisas que você vai utilizar na sua webcam, função da foto aqui também. Bora lá, olha só, configurações dessa máquina, eu vou usar a tecla de atalho CTRL, SHIFT e ESC no meu teclado, vou encher a tela para vocês, vou vindo aqui a aba desempenho, primeira aba aqui a gente vai ter o nosso processador, mais uma vez para vocês, o AMD Ryzen 5 5500U, ele trabalha aqui na frequência bem legal, 1.7, 1.9, memória aqui são dois slots de memória, frequência de 3 e 200, esse modelo veio com, aqui a gente tem 8 GB, agora a gente vai mostrar o nosso disco, o nosso M2 aqui, no detalhe para vocês aqui também, o nosso M2 aqui, de 256, o nosso Wi-Fi nesse espaço aqui a gente pode observar, ele não traz Wi-Fi 6, esse aqui é 802.n, e nossa GPU, é a nossa GPU integrada, não a GPU dedicada, aqui em cima você pode observar o nome dela, AMD Ryzen Graphics, vou fechar essa janela aqui agora, e aqui no meu computador, vou clicar com o meu botão direito, venho aqui nessa opção ProTedize, para a gente ver detalhes também do sistema operacional. Então está aqui para vocês o nome do equipamento nesse espaço aqui, mais uma vez para vocês, aqui a gente tem um AMD Ryzen, 8 GB de memória, embaixo você pode observar que ele traz o sistema operacional Windows 11 Home Single Language, versão 21H2, máquina extremamente atualizada. Bora testar o som desse equipamento aqui, ver se ele é bom, mas primeiro eu quero mostrar para vocês aqui, bem pertinho aqui, a nossa bateria, assim que eu clico nela, olha só, vou clicar aqui agora na porcentagem, ele vai abrir essa tela aqui para mim, ele exibe para mim aqui informações detalhadas, aproximadamente aqui 3 horas e 54 minutos, aqui a gente pode reduzir o brilho também para melhorar o desempenho da máquina, mas a gente vai deixar aqui, aqui no nosso teclado também eu consigo ajustar o brilho, se eu apertar essa tecla aqui ele diminui o brilho da tela, se eu for pressionar a tecla F6, eu vou aumentar o brilho da tela, então você pode ajustar aqui também. E aqui na opção uso da bateria, se você clicar nessa seta, estou utilizando o Windows 11 aqui, nas últimas 24 horas ele vai pesquisar para mim o que está utilizando mais bateria, por exemplo, eu utilizei o Hot Case agora, olha só, o Hot Case são essas notificações que está na tela, são as teclas que ele utilizou nesse momento, então ele me mostra que 80% do uso da bateria foi por ela, é o que eu acabei de utilizar agora, mas aqui a gente vai testar também a qualidade do nosso som e também a qualidade da nossa tela. Vou abrir aqui um vídeo em 4K no YouTube para a gente testar a qualidade aqui. Galera, reproduzindo um vídeo aqui em alta qualidade, um vídeo em 4K, e essa tela, olha só, se a gente fazer esse movimento aqui, a gente pode observar que a tela vai perdendo um pouco a qualidade da imagem, porque essa tela aqui é uma tela TN, então assim, é uma tela que tem uma qualidade legal, porém, ao fazer esse movimento, você pode notar que as cores da ave, ela vai ficando desfocada. E aqui também a gente pode testar a qualidade do som, para a gente averiguar se realmente a qualidade do som é legal. Olha o teste aí. E aqui também a gente pode testar a qualidade do som. Olha só, legal, a gente testou o som aqui, a gente pode observar que o som realmente tem uma qualidade legal, então o notebook é abaixo da faixa dos R$3.000,00 que você vai estar encontrando no mercado aí, e olha só no detalhe também que é interessante mostrar para vocês, como a borda do equipamento é legal, olha só a nossa webcam, outro detalhe que eu quero mostrar para vocês, que ela tem uma trava de segurança, se eu fazer esse movimento, ela fica vermelha, ela vai fechar a nossa webcam e se eu fazer esse movimento ela vai abrir. Mais uma vez correndo aqui, mostrando como a nossa borda é fininha, notebook para vocês da Lenovo aí, esse teclado, ele não é um teclado retroiluminado, é um teclado padrão, então se você estiver em um ambiente escuro, esse teclado não tem aquela iluminação junto das teclas. Mas eu gostei desse notebook, é um notebook portátil, notebook leve, notebook da Lenovo, um dos notebooks mais vendidos no momento com esse processador aqui da AMD, processador que tem uma qualidade legal e que vai atender para tarefas básicas, olha só, por exemplo, como o uso do Word. Teclado muito bom de digitar, e a gente tem também aqueles toques aqui do Windows, né, toque com os dois dedos que a gente consegue fazer o movimento de rolar, movimento de pinça que a gente consegue, ele tem um toque seco, então ao fazer a pinça você tem que fazer ele mais leve, para você conseguir fazer o movimento de pinça. Se você fazer o movimento com os três dedos você vai minimizar, o movimento com os três dedos você vai maximizar. Então está aí para a gente o nosso Word também, que você pode utilizar tranquilamente, que vai funcionar super bem, para você também que faz o uso aqui do nosso Excel. Olha só, abri o Excel aqui também para vocês, se você for utilizar o Excel. A gente tem aqui o nosso teclado numérico, que vai facilitar bastante, vai deixar o seu dia muito mais ágil, então, olha só, a gente tem aqui também para uso de Excel muito bom, para navegação, uso de planilhas, o Word, para você que faz faculdade, para você que estuda, recomendo essa máquina para vocês. Link desse equipamento vai ficar aqui abaixo, qualquer dúvida é só chamar aqui no nosso Instagram, arroba AmoCerOnline. Eu sou o Elton Ribeiro, forte abraço e valeu! AmoCerOnline.com 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 AmoCerOnline.com